O Viva Sorte é um título de capitalização que nasceu com um objetivo, realizar sonhos. Os sorteios acontecem todos os fins de semana aqui na tela da Band. E logo no primeiro sorteio, uma família linda aqui de Araguaína foi contemplada. É a família da dona Maria das Dores, do seu José Silvestre e da Sara. Eles ganharam uma casa linda, toda mobiliada e diversos outros prêmios. Mas a gente vai voltar um pouquinho no tempo para te contar essa história lá do início. Para isso, nós vamos contar com o apoio dos amigos do Viva Sorte, que desembarcaram aqui em Araguaína. É contigo, Renato. Pessoal, estamos a poucos minutos de estrear o primeiro sorteio do Viva Sorte, aqui no Perrengue na Band. Atenção! Deus abençoe o ganhador, que ele merece muito e que precise muito. Quem levou a casa, Renato? Maria das Dores, Cabral Rolim, da cidade de Araguaína. Pessoal, chegamos em Araguaína, aqui no Tocantins. Uma cidade de 200 mil habitantes. E agora, a ansiedade é que está nos pegando a gente. Então, vambora. Vamos entregar essa casa comigo, porque hoje é dia de cliente feliz. Chegou! E aí? Tudo bem? Meu Deus do céu, tudo bem! Bom, gente, estamos dentro da casa da Dona Maria das Dores, do seu José Silvestre e da Sara. Com muita alegria, aqui nós vamos entregar a primeira casa do Viva Sorte. Vocês moram aqui há muito tempo nessa casa ou não? Dez anos. Dez anos? Dez anos. Paga aluguel dez anos? Dez anos. E o que o senhor faz da vida? No momento, eu estou fazendo bico, porque eu estou tratando uma rancenice 2.37. Ela aleijou a minha mão, secou e eu estou no tratamento contínuo. Na hora que eu liguei, o que a senhora pensou? O que a senhora sentiu naquela hora que eu liguei falando que era a senhora de verdade? Nossa, não tem explicação. É uma emoção muito forte e muito boa, porque é o meu sonho. Ô Sara, e você? Eu cresci com a minha mãe, indo para resolver esse negócio da caixa, para conseguir, né? Ter uma casa, tipo, hoje o dia, no sol, o tempo todo. Sempre que tinha alguma coisa para resolver, a gente ia e nunca estava certo. Só aqui hoje ver isso acontecer, né? Está feliz? Eu estava me segurando o seu churrasco. O que eu estou pensando? Eu vou te fazer duas propostas diferentes. E vocês vão pensar o que é melhor para vocês. A primeira, o que é? A gente sai daqui agora e vai rodar esse bairro mais para lá, para o lugar que você falou que é melhor, porque as casas são um pouco mais caras e a gente pode comprar uma casa de até 200 mil reais para você. A segunda proposta, o que é? Se eu ligar para a imobiliária aqui dessa casa, mandar, por exemplo, 100 mil reais uma oferta, se eles aceitarem, a gente compra um carro zero para vocês e ainda te dou um dinheiro ou a mobília ou o piso, de repente... Dessa casa aqui? Dessa aqui. O senhor, com toda a pessoa, acha que eu vou demorar a lhe responder. Eu quero saber o seguinte. É possível a senhora fazer 100 mil reais nessa casa à vista em dinheiro? Se estou no dinheiro... É no dinheiro. A gente paga. Faz. Então, está vendida. A gente vai sair daqui, comprar a casa, comprar um carro zero, reformar a casa, comprar os móveis da casa. Está bom para você ou não? Meu Deus, bom, dizer bom é pouco, rapaz. É. Nossa. Então, é o seguinte, para finalizar, como eu parei com o dedo aqui, com quatro dedos só, só estão fazendo quatro coisas, eu vou fazer mais uma. Eu vou te dar 10 mil para você ir fazer essa cirurgia já, não esperar nada de SUS nenhum. É mesmo. Choro não. Amor do céu. Eu não vou chorar, não. Já estava chorando, já. Estou do lado do lado. Vamos ficar bom, meu irmão. É, mas... Vocês é de verdade. Obrigada, senhor. Bom, a gente está aqui com o Renato, que é quem conduz essa máquina de sonhos. Bom, Renato, finalizando já essa entrega, a primeira, né, uma das primeiras entregas, eu queria primeiro que você falasse, claro, da cidade, conhecendo a Araguaína, como que foi essa experiência para você? Foi incrível, passamos um dia maravilhoso, vou te dizer o seguinte, que o que mais me chocou foi a recepção das pessoas, o carinho. Os ganhadores, eles têm um relacionamento com a proprietária da casa, de carinho, de liberdade, que é uma coisa incrível. Então, eles passaram essa dificuldade, vários meses sem poder pagar, na pandemia, um acidente de trabalho, enfim, uma doença que deu, me surpreendeu demais, de verdade, Túlio. Vocês estão de parabéns, porque é um povo maravilhoso demais. Eu quero voltar, foi só a primeira casa, né, estamos começando esse projeto do Viva a Sorte e eu quero voltar muito aqui. Quem tiver um sonho, assim como essa família aqui de Araguaína, para participar do Viva a Sorte, o que essa pessoa deve fazer? É muito fácil, é só entrar no site vivasorteoficial.com.br e digo mais, as pessoas, além de comprarem o título, contribuir com o Hospital do Câncer e poder concorrer todo domingo a uma casa e diversos prêmios, as pessoas podem escrever a história lá no nosso site, que a gente sai um dia por semana realizando sonhos, totalmente aleatório. As pessoas escrevem, a gente pega aquele pedido e sai realizar o sonho. Então, eu quero voltar muito aqui em Araguaína, no Tocantins inteiro, para a gente fazer muitas pessoas aqui felizes, de verdade. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto